Vem que está chegando o Natal Oi galerinha, tudo bem com vocês? A gente vai arrumar uma árvore de Natal Pra gente arrumar essa bagunça aqui Botar aqui em cima Então já deixe o like Então galerinha, vamos aqui Montar árvore de Natal E primeiro arrumar essa bagunça Vamos lá? Então vamos lá Vamos lá Primeiro eu vou dobrar aqui Dobrar hoje aqui e aí Pra gente poder montar a árvore aqui em cima É, pode estar assim, né? Como assim Pra todo mundo conseguir ver a árvore de Natal Não tá tudinho Não tá tudinho Não, vou colocar no chão Não, vou colocar no chão pra preparar Agora tem que guardar Agora tem que guardar Isso daqui é tão gigante Isso daqui é tão... Isso daqui é tão... Ih, já tá ficando... Opa, opa Opa, opa Opa E aí Então galera Agora sim Vamos montar a árvore de Natal Olha aí Olha aí Opa 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 Aqui e aí Você começa a colocar os enfeites Tá bom Opa Quase Quase Preparar aqui Tem que ficar bonito Tem que colocar bem espalhado Se colocar tudo junto vai ficar muito feio Deixa eu preparar aqui os sinos Que eu vou colocar os sinos de cada lado Aí vai ser bem colorado Você vai ter que me ajudar, tá bom? Claro Agora a gente tem que arrumar bem bonito a nossa árvore de Natal É Gente, eu já tinha montado árvores de Natal Uma vez Só que eu tirei com raiva É Guardei Porque pisaram em cima e estragaram a tomada Aí eu fiz uma operação na luzinha Hum E consertei É Aí agora estou resolvendo montar de novo Né? É Posso colocar no peito? Estou resolvendo aqui montar de novo Porque agora a luzinha tem a luzinha A luzinha funcionando Então dá para montar, né? Prontinha A árvore toda aberta Tá bonitinha Eu posso colocar isso Eu posso colocar isso Primeiro Se não vai cair Os enfeites e tudo Como é que o nosso aglomiar Que eu fiz Vou deixar essa parte aqui embaixo Vamos começar a montar Vamos começar a montar Aqui Aqui Vamos começar a montar de novo Vamos começar a montar de novo Tchau 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 Bernardo, o que você está fazendo? Eu pedi a extensão Isso aqui É Você desligou a televisão? Não, eu vou abaixar o volume Nem dá Tem que esperar Vou botar para cá Vamos montar agora, Bernardo Deixa eu colocar os círculos Vai ajudando a colocar Ih, tá, pai Tá Bastante enfeite E bastante em cima Para se alguém pisar ali Já vai acertar ali Vai colocar em cima Para aparecer um saline Aqui, ó Papai Noel Aqui em cima Eu vou colocar Mais um sino Para aparecer Cadê mais um sino Vou jogar assim Deixar a água bem enfeitada Vou colocar aqui Cuidado Não, deixa que eu coloco esses daqui Esse daqui vermelho Esse daqui que eu estou pegando Esse daqui que eu vou Deixa que eu coloco Esse daqui que eu não vou colocar não Senão vai ficar muito pesado Ali em cima Pera Você que está certo Aqui eu estou pegando Mais um sino Que bonitinho Olha que bonito Tá ficando bem bonitinho Tem um sino diferente Diferente Mas ele não toca Não é? É Quem estragou? Acho que alguém estragou Assim mesmo É Tem que colocar na árvore Toda Toda, toda Toda Ah Olha aqui Eu vou botar essa Abre aqui Isso daqui Vou colocar aqui Ninguém colocou Eu vou colocar aqui Vou botar em todos os lugares Que vai ficar bem bonitinho Ah Tinha mais um sino aqui Tinha mais um sino Todos esses Vou tirar esse daqui Vou botar aí embaixo Porque vai que alguém Pisa ali Vai dar uma alerta Não é? Não Então agora Vamos girar mais uma vez aqui Vai dar uma alerta Aí ninguém vai querer safar nessa árvore Prontinho Só falta o arvore O arvore Quero assim Ligar, né? Deixa eu ver Vou ver como é que ficou a nossa árvore Aqui Vou colocar mais Ih Tem uma aqui Esqueci de colocar Colocar isso Girar Ih Aqui tem uma Mais partinha Aqui ainda Tem uma Tem que ter Nossa Ah Tem uma parte aqui Que a gente não colocou também Não vou esquecer Pronto Ah Tem uma Tem uma Tem uma Brinca Vê se dá pra ligar aí Pera aí Deixa eu Ih Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tem como mudar A luzinha Também Gente E é isso A gente conseguiu montar Nossa árvore Rapidinho Olha que lindo E agora Nós vamos colocar ela Lá na sala Né? Enquanto Tinha na sala Pra ficar muito bonito Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Né? É isso aí Filhão Sim Faz o que? Deixa o like Se inscreve no canal Olha que legal Né? Eu e o Bernardinho Montamos A nossa árvore É Tchau galerinha Tchau 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 Tchau